O Lira, outro dia, ele fez um discurso, na volta do ano legislativo, né? Fez um discurso bravo, dizendo que o orçamento da União é do povo. A gente tá vendo de que povo que ele tá se referindo. Oi, gente, Maceió, né, está no... Eu nem sei falar isso de forma... daquela de numeral, assim. Ela tá em 1.266 lugar. Como é que fala isso aí, Rage? Milésimo do centésimo sexagésimo sexto. Acho que é assim que se fala, né? Então, é isso. Milésimo do centésimo sexagésimo sexto lugar dentre os mais de 5 mil municípios brasileiros em relação à IDH. Maceió tem um dos piores índices, tá? A média nacional é de 0,727 pontos. E o de Maceió tá abaixo disso, tá? 0,721. Saúde, educação e segurança são péssimos em Alagoas, de um modo geral. E aí os caras torram o dinheiro, que deveria ser do povo, né? Porque ele disse isso, pra fazer uma homenagem a si mesmo. Isso é simplesmente repugnante.